E aqui em Aracaju, mais uma vez, uma multidão seguiu o cortejo do bloco Rasgadinho. Entre os foliões, sobrou disposição para fazer todo o percurso pelas ruas dos bairros Cirurgia e Suíça. O último dia de folia começa em ritmo de batucada, com as integrantes do grupo Batalá. É uma batida contagiante. A bandinha de frevo também aquece os foliões. No final da tarde, o bloco Rasgadinho pede passagem. Atrás do trio elétrico, milhares de pessoas seguem o cortejo da alegria. O clima já era de saudade. O bloco da família, que não tem confusão e de paz, amor e alegria. É a melhor coisa que tem o Rasgadinho. O cantor Papu do Gil é quem puxa o bloco. No repertório, os sucessos do Axé, que marcaram velhos carnavais. É a festa da fantasia, das cores vivas da paz. Crianças, jovens e adultos movidos pela magia do carnaval. É uma festa maravilhosa, só tem paz, tranquilidade. É só pra curtir mesmo. E se dependesse dessa turma, a festa não acabava tão cedo. Tem que continuar o mês todo. A gente só curtiu, só abriquendo. É, e a noite no coração da cidade é de shows. Bandas locais animam o Rasgadinho. O repórter Cláudio Rocha está acompanhando a Folia e vai trazer agora ao vivo todas as informações. Olá, Cláudio. É com você. Olá, Juvan. Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, Juvan, já são mais de três horas de percurso. E a turma aqui, Juvan, segue aqui na festa, aqui do Rasgadinho. O trio elétrico vem lá ao fundo, contagiando aqui os foliões do último dia de Rasgadinho. Vamos acompanhar aqui. Como é que está essa animação aí? Está ótimo, está bom demais. O que é que está achando aí do Rasgadinho? Estou fechando aqui, está muito bom. Todo mundo vem aqui. Ei! Eu quero agradecer aos policiais, que eles são de parabéns, certo? Trabalhando aqui nesse Rasgadinho de 2020. Beleza? Valeu. Aqui muitas crianças, idosos, jovens. A senhora aqui, qual o nome da senhora? Tudo bom. O que é que está achando aí da festa? Gostoso, uma delícia. Queremos mais, mais. Vai dançar até que horas? Vai dançar até que horas? Interterminar. É sim. Eu já vim três vezes. Já gostei. Aqui a gente de todas as idades, qual a idade dela? Onze meses. Onze meses, já caindo na folia. Está na folia, ela já nasceu na folia. O que é que está achando aí do último dia de Rasgadinho? Maravilhoso, está tudo de bom. É o Carnaval Feliz aqui de Aracaju, Rasgadinho. É coisa histórica, é coisa que é semente de nós, de nós, de nós, de nós. Ok. Está aí, portanto, muita animação. Lá no fundo do Juvan, o trio elétrico lá fazendo a animação com muito axé. O trio elétrico já posicionado aqui na Avenida Hermes Fontes. E daqui a pouquinho, chegando à Praça da Bandeira, encerrando, portanto, o último dia do Bloco Rasgadinho do Carnaval 2020. Vamos acompanhar mais a animação aí da galera. É isso aí, Juvan. A animação segue firme, contagiante, aqui do Bloco Rasgadinho, nesse momento, aqui na Avenida Hermes Fontes. Daqui a pouquinho, encerrando na Praça da Bandeira. Juvan. Ok, Claudio. Bom Carnaval pra você aí no Rasgadinho.